Ei, meus amigos, como que vocês estão aí, hein? Ó, ó, a gente tá baludo aqui, hein? Como vocês sabem, galera, eu coloquei pontos em gun, né? Então, eu tava pensando no conteúdo aqui, aproveitar que a gente tá com ponto em gun e, por que não, masterizar algumas armas inúteis, né? Que parecem inúteis aqui, né? Mas, de repente, a gente descobre uma coisa nova. Olha o que eu tô na mão aqui, isso aqui é uma arma do primeiro mundo e são algumas armas facílimas de masterizar aqui. Tem uma outra que é mais difícil, né? Mas, antes de tudo, galera, vocês sabem que eu tô na busca de uma fruta muito boa aqui. Uma dragon, uma soul, qualquer fruta dessas. Então, eu vou dar uma riddle fruit já pra começar legalzinho aqui. Vamos lá, girar essa devil fruit. E vem uma icezinha. Cara, dá vontade de comer essa ice, hein? Cara, vocês não sabem como me dá uma vontade de comer essa frutinha, velho. De verdade, mano. Mas, eu tenho aqui no inventário? Tenho, cara. Esse é o pior de tudo, vou ter que jogar aqui, ó. Não vai ter jeito, mano. Vou deixar pra outro dia. Então, velho, o que a gente precisa fazer hoje? Vamos masterizar. Só isso, cara. Mais nada. Então, a gente vai entrar no serve, no algum service aí pra tá fazendo isso, né? Esse aqui vai ser o primeiro, né? Refiné de Fintlock. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos lá. Ok, galera. Aqui estamos na busca, né? Tô entrando em servidores aqui pra começar a masterizar essas coisinhas aqui, né? Vai ser rápido com logma. Se tiver aqui no serve, né? Ah, tem ali, cara. Tá tendo. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Serve lotado tendo um logma aqui, hein? Você vê como não é difícil. Agora, tiro. Agora, o tiro tem que acertar aqui, ó. Xablau. Deixa eu já sair da transformação. A gente tá atindo em primeira pessoa aqui, ó. Vamos ver, ó. Toma. Toma. Ah, ali ele deu regen. Como assim, cara? Não, sério, sério. Deu regen desde quando, cara? Então, beleza. Vamos tentar acertar ele aqui. Toma. Aí, foi. Será que foi tudo? Eu acho que foi, hein? 120, será? Ah, não foi. Faltou pouquinho, cara. Vamos ver se a gente já masteriza aqui logo, né? É, dá pra upar aqui. Agora, como vocês estão vendo, eu voltei pro Buda Wake aqui, né? Nossa. Dificuldade pra masterizar essa pistolinha, hein? Tá maluco. Ó, só mais uma dessa aqui, ó. Vamos ver, ó. Dribbling Shot. Quase 120, hein? E beleza. Aí, agora sim. Agora a gente tem a arminha refinada aqui, ó. Fintlock refinado. E vamos ver os ataques, mano, ó. Tem um ataque de tiro aqui, ó. Mil. Cara, tira menos do que o clique. A skill é tão ruim que tira menos do que o clique, cara. Qual que é? Não, sério, velho. Olha isso, galera. Mano, isso aqui é ridículo, velho. E Rapid Gun, vamos ver, ó. Ah, que isso. Na hora do Rapid Gun, hein? Caramba, aquele cara vai vir me atacar, velho. Que pé no saco, hein? Ok, galera. Vamos ver aqui o Rapid Gun. E toma. Que isso. Isso aqui quebra aqui que é uma beleza, hein? Caramba, mano. Olha aí, ó. Toma. Xablau. E mais um ataquezinho do X, ó. Ataquezinho do X. Tira 2.800. É muito fraco, né, galera? Chega a ser engraçado o quão fraco é, né? Então, vambora, velho. Vamos para outro servidor. Vamos farmar outra coisa aqui, né? Vamos ver. Ok, Refned Fintlock. Agora vamos ver outra coisa. Fintlock. Vamos da classe das Fintlocks, hein? Level 80, cara. Dá para upar no NPC normal isso aqui. Caramba, não tem boss nenhum. Fizeram a limpa. Aquele cara não está indo no Logman, né? Ah, mano. Olha lá, velho. Está difícil, hein? Caramba, mano. Já está vindo atrás de mim? Vamos dar uma olhada se ele está vindo. Ok, o homem agora está aqui, ó. Vamos upar em uma só, hein? Vai tomar tirão. Toma. Não pegou. Cara, está pior, velho. Esse aqui é pior. Vai morrer. Toma, velho. Pistoleta, velho, na fuça. Ok, mano. Olha aí, ó. Vamos liberar o ataque aqui da Fintlock. Como vocês estão vendo aqui, o clique dela atira 1.800. É pior do que a outra. A outra é refinada, né, ainda. Ó, tem o Z. Cara, é a mesma animação de tiro, só que dá muito menos dano. E tem esse aqui que quebra aqui, que é 2.500 de dano. É péssimo, né, velho? Acho que é... Não está bom, não. Não está bom, não. Muito ruim. Mais uma arminha agora. Qual que é a próxima vítima? Tem a outra Fintlock aqui, né? Flintlock. Cadê as Fintlock? Bom, vamos pesquisar. Flint. Ó, só tem... É, tem o Bizarre Rifle. Bizarre Rifle. Bizarre Rifle não é brincadeira, não. Não é uma arma inútil, não. Já vi cara usando. Inclusive, o level 300, filho. Masteriza aí. Masteriza, meu filho. Quero ver. Ai, ai, ai. Agora, vamos masterizar o mosquetão. Vamos ver? Level 50, filho, mosquetão. Olha só, cara. Só baluda nos caras. Agora, mano, para masterizar isso aqui, acho que não é nem precisa, né? E num... Num NPC super forte. Só aqui, ó. Já vai resolver, cara. Só aqui, ó. Mosquetão. Toma. Pau. Mosquetão nele. Ó lá, ó lá. Ó lá, level 50 já vai pegar, ó. Já pego. Mano, faltou dois levels. Mosquetão. Olha aqui, ó. Mais uma mosquetada. Toma. E aí? Tá aí, galera, ó. Já tá masterizado mais um aí, ó. E esse aqui é o brabo, hein? Esse aqui é o nervoso. Esse aqui eu não desafiaria não, ó. Toma, mosquetada. Dois mil de dano, hein? Tá melhor do que o outro lá. Eu tô com medo aqui dos doidos, mano. Toma. Tira um brabo. E o bode, bode pistoleiro. Que isso, galera? O meu Roblox tá em inglês? Por que que tá ali português, velho? Ó, vamos X aqui, ó. Toma. Que isso. O cara saiu voando. Que coisa, hein, galera? Ó, gostei desse aqui, cara. Esse aqui é do primeiro mundo, né? Ó, ele joga o cara pra cima, viu? Vai pensando que é brincadeira. E aqui tem vários Arlung aqui, né? No terceiro mundo. Tudo Arlung. Aí, ó. Olha que louco, velho. O bagulho não dá um tiro. O bagulho dá um tornado, velho. Mosquete. Que que é isso, hein? O bagulho é louco mesmo, hein? Vamos pro próximo aqui, velho? Ó, já foi três, hein? Bazuca, cara. Esse aqui eu não vou masterizar, não. Porque isso aqui dá trabalho. Vamos masterizar coisa que é inútil. Cannon. Vamos ver essa cannon aqui. Cannon é o quê? É um canhãozão, velho. É level 100. Ah, seria legal pegar um boss, né? Vamos entrar no serve. Ok. Vou mostrar pra esse boss aqui pra que que eu vim. Tem que treinar meu hack da observação, viu, galera? Deixar de ser vagabundo. Pilantra. Beleza, vamos pegar a cannon aqui, ó. Ó, toma. Tirão, tirão, tirão. Pau. Pau. Eita, moleque. Aí, toma. Pau. Olha aí, 3 mil de dano, tirão, hein? Que isso, mano? Opressor, velho. Opressor, ó. Vamos ver aqui já, ó. Toma, tirão. Chablau. Isso aí já quebra a nuvem de skype, né? Ó, 3 mil, hein? Olha aí, galera. Tira a dano, hein? Pô, seria mó legal, né? Masterizado 1 ao 700 só de gun, velho. Toma. Olha aí que loucura, galera. Toma, ó. Tem um ataque do Z também, ó. Chablau. Só 1.600 de dano? Pô, o M1 dá mais dano, cara. Esse bagulho eu não entendo. Olha isso, galera. Vamos jogar em primeira pessoa, ó. Ó, Armona. Toma. Chablau, velho. Olha aí, ó. Toma essa. 1.600 de dano, é isso mesmo. E tem o X aqui, ó. Toma. Tipo um barragem. É, ataque rápido, né? Então, ó. Vamos pegar um combinho aqui de arminha. Nossa, o X demora o cooldown dele, né? Caramba, mano. Que dureza. Então, vamos ver o combinho aqui, ó. Vai dar tudo ao mesmo tempo, ó. Toma. Toma. E toma. Ah, não foi, cara. Acho que o primeiro ataque aqui tem que ser o X pra pegar tudo. Tudo rápido, né? O X ele vai soltar e depois ele... Toma. E toma, mais um. Bom, 7.000 de dano, tira, hein? Vai achando que é brincadeira, mano. Ok, velho. Vamos pegar outra arma aqui. Que essa aqui ainda não foi inútil o suficiente, né? Legal, cara. É muito legal pegar essas armas. Ok, vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem ainda, ó. A Flintlock já foi. Que é Iron Mace? É Sword. Tem o Mosquete. Pipe. Pipe é arma? Pipe não é arma. Ó, refinei de... Ah, tem o refinei de Slingshot também, né? Eu já refinei o Slingshot. Vamos Slingshot primeiro. Level 40, cara. Beleza, vamos pegar o Slingshot aqui agora. Ó lá, ó lá, ó lá. Toma, toma. Ó, é rápido, hein? Só que pega só de perto, né? Ele é rápido pra caramba, mano. Só que pega de perto só. Tem que tá de pertinho. Ok. Ó, beleza. Essa aqui acho que é a 4 ou 5ª arma que a gente tá masterizando. E tá aí, galera. Tem dois ataques liberados já, ó. Tem aqui a flechadinha... Mano, a pedrinha 450. E tem um alcance muito baixo. Só que a gente tem velocidade, né? Isso é bem legal. Ó, tem o Z. Vamos ver aqui, ó. Toma. Credo. E tem o X também. Que é, tá, mano? Ataque explosivo de quebrar aqui é sempre a mesma coisa, né, galera? Então vamos ver o ataque refinado disso aqui, mano. Cara, que loucura, hein? Vamos mais um aqui pra ver como que vai ficar o negócio. Tira o Slingshot. Slingshot. Vamos ver, ó. Ainda não masterizamos isso aqui, né? Ó, ele é diferente, né? Tem uns... Tem uns negocinhos verdes nele. É diferente. Eu não sei se tem mais nada além dessas armas inúteis aqui. Mas eu quero que não tenha. Ok, agora vamos pegar esse Slingshot aqui. Vamos ligar o Haki. Fica pretinho, ó. Mil de dano, hein? Eita, o dobro do dano da outra, hein? Olha isso aí, galera, ó. Mil de dano, hein? Forte. Tem o Z também, ó. Toma. É a mesma coisa, galera. Não muda nada. Ah, level 80. Até que é level 80 aí, ó. Vai achando que é brincadeira. Vai achando que você tá brincando na brincadeira de criança. Toma. O que ele tá tentando fazer? O que ele tá tentando fazer, hein? Será que ele tá tentando fazer alguma coisa? Vamos pegar ele aqui pra ter uma lição. Vamos ver aqui. Então, beleza. Vamos lá. Chega de brincadeira. Ué, vai embora? Será que ele se sente um pouco intimidado? Eu acho que ele ficou um pouco intimidado aqui, né? Vamos continuar masterizando? Ok, temos um Logma aqui. Vamos logo masterizar esse menino. Esse Shilling aqui é bom pra derrotar boss, viu? Ele é rápido, cara. Vamos lá, vamos lá. Pega ele, ó. Só na Shillingada. Toma. Vai, morre desgrama. Desgrama não morre, velho. Toma, 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 toma. Meu Deus. Morre, 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 morre. Aê, boa, boa, boa. Agora sim, galera. Temos os dois ataques aqui pra gente usar. Não sei se vai mudar muita coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, tem o Z. Mesma coisa. Tem os ataques aqui, é forte, hein, mano? Tira a vida. E o X, que é, adivinha? A mesma coisa, cara. Vamos ver se tem outra arma aqui, ainda. Dessas armas inúteis, né? Depois eu vou fazer um vídeo com as armas lendárias, né? Que nem a bazuca. Essa bizarra e rifle não é lendária, mas eu já vi gente usando, né? A Canon, a gente... A gente fez o que aqui hoje, né? Canon, o Flintlock aqui, o Musquete. Já são três aqui, né? O Refiné de Flintlock 4 e o Refiné de Slingshot 5 e o Slingshot 6, né? Foram seis armas inúteis aqui. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma pra masterizar. Então, que beleza, né, galera? Se tiver alguma outra arma aí pra masterizar das véias, vocês me falam que eu vou masterizar. E é isso, humanos. Ó, vocês vão falar assim, pô, fez esse conteúdo aí, nada a ver, hein? Cara, é o que tem pra hoje, velho. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Obrigado.